Juvenal ou Repoca. O crime ainda é um mistério para a família e para a própria polícia. Antônio Bonfim de Lima, de 65 anos, foi morto com dois tiros. É na localidade de Carnalbinha, zona rural do município de Pimenteiras. A equipe do IML removeu o corpo durante a madrugada. A senhora é a esposa dele, dona Francisca? Eu sou a esposa dele. Como foi esse crime? A senhora sabe quem matou, por quê? Não sei, a gente tem suspeita, mas não sabe. Como era a vida dele? Era um trabalhador? Era um trabalhador. Ele saía, era de casa para a roça, de casa para a roça. Não mexia com ninguém. Onde estava, era prozento e tudo. O povo gostava dele. Só digo uma coisa, não foi gente de longe, foi de lá, do Cinto da Onça. Ele saiu lá de casa, às umas 7h10 da manhã. Merendou e foi trabalhar. Ele trabalhava lá para o Chico Bezerra. E aí, quando ele demorando, demorando e não chegava. Aí eu digo, meu Deus, o Antônio não chega. Aí eu digo, mas o que está acontecendo? Aí mandei o menino deixar o almoço. Quando o meu filho chegou lá, de 13 anos, achou o pai dele morto. A senhora tem três filhos com ele? Tenho três filhos com ele. Mas ele tem mais quatro filhos da outra família. A morte do seu marido, que não era um homem envolvido com crimes, chocou a cidade e a comunidade, né? Chocou a cidade e a comunidade. Mas eu tenho fé em Deus. Se quem fez isso aí com ele, vai pagar. Eu quero justiça. Eu conversava agora há pouco com a equipe de plantão do IML, que se dirigiu, que viajou para o município de Pimenteiras, para remover o corpo. E me disseram que foram dois tiros de espingada. Possivelmente, espingada de cartucho, né? De cartucho, né? E eu, geralmente, eu gostava de ir com ele. E não fui ontem. E aí, depois que eu mandei o meu filho, me tocou que era para eu ter ido para lá, às 11 horas, para passar meio dia lá, porque era bom de ficar. Mas, talvez, que se eu estivesse lá, tinham até me matado, né? Para eu não descobrir, né? Quer dizer que ele não foi morto na residência que vocês moravam? Foi lá nessa localidade, na chácara? É, é pertinho. Era uma chacrazinha, chamava. Ele trabalhava lá. Ele estava trabalhando lá, mas é pertinho lá de casa. Não roubaram nada? Não roubaram nada. Não levaram a moda, não roubaram nada, 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 nada. O nome da senhora é completo? Francisca Pereira da Silva Filha. A dona Francisca Pereira é a esposa, agora viúva, né? Do senhor Antônio Bonfim de Lima, de 65 anos. Deixa três filhos. Era realmente um homem trabalhador. Todo mundo está realmente chocado com o que aconteceu. Quer dizer, foram matar realmente. Foi um crime planejado. Dois tiros de espingada, que acabaram vitimando o senhor Antônio Bonfim. O corpo será liberado nas próximas horas. Será levado para Pimenteiras, região sul do estado. Na grande região valenciana, ali no sul do estado. O corpo será liberado nas próximas horas. Juvenal ou Repórter. Oferecimento R.A. Viagens. Ônibus modernos e serviços de qualidade. Conforto pra você, satisfação pra nós. Xalão Frio. Serviços de instalação e manutenção de split e refrigeração em geral. Xalão Frio. Revolucionando e fazendo o seu clima. E Clínica Fisiolife. O melhor da tecnologia médica. E exames laboratoriais com preços acessíveis em timon. Fisiolife. Mais saúde pra você.